Oi queridos, eu sou o Eduardo, eu sou a Ana, 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 aqui na Central Vóspera, estamos agora na Expo Cristã, que está se dando aqui no Enemí, em São Paulo, e a gente está aqui para dizer que se você não veio, você perdeu, dançou, como diria meu filho adolescente, mas não feia nada, olha, uma festa dessa não dá para perder, a gente encontra tanta gente querida, são tantos pastores, tantos ministérios, tantos cantores, então você devia estar por aqui. Está cheia, está muito gostoso aqui, você poderia ter vindo para cá, né? É, e a gente tem que agradecer as muitas cidades e estados que têm recebido a gente, através do Ministério do Pastor Silvio Malafaia, a gente tem ido muito ao Pará, muito a Minas, Bahia, Rio de Janeiro, o primeiro estado que a gente ganha, mais do que o nosso próprio é São Paulo, mês que vem, muito tempo, é o primeiro estado que a gente mais ganha. Isso, mês que vem nós vamos cantar na Argentina, vamos cantar alguma coisa em espanhol, inclusive do CD Novo, nós estamos aprendendo a cantar em espanhol. Eu estou aprendendo porque eu já estou estudando, a desculpa dela é que tem três filhos, tá bom. Tá bom, hoje em qualquer lugar. Queridos, Deus abençoe vocês, é bom demais a gente poder deixar esse recado. Obrigado.